Um, dois, três... Nada pode nos voltar Nada é lindo como a flor Nada como um grande amor Eu sei que não há perigo Quando estou contigo Meu bem Eu te juro, todas juras Que o amor for preciso Eu sei Que o nosso romance já passou De um lance frio e sem razão Meu bem O que sinta mais fogo do calma Invade o coração Eu não vou mais controlar Tudo que sou Vou mostrar Bora! Olha, eu nunca fui um santo E não esperava tanto Vejo que você me fez Sou um homem ou uma vez E não vou mais segurar Essa força que eu amo E dessa vez eu vou guardar Como um guardião do amor Olha, eu nunca fui um santo Vamos embora, se embora Eu não esperava tanto Vejo que você me fez Sou um homem ou outra vez Eu não vou mais segurar Essa força que eu amo E dessa vez eu vou guardar Como um guardião do amor Vem! Vem! Nada igual ao azul do mar Nada igual ao seu olhar Como o outro que já foi Nada igual ao nosso amor E nada vai nos afastar Nada pode nos mudar Nada é lindo como a flor Nada é como um grande amor Eu sei que não há perigo Quando estou contigo Olha só Meu bem Eu te juro Todas duras que o amor for preciso Eu sei Que o nosso romance já passou de um lance feio Sem razão Meu bem O que sinta mais fogo do que a alma invade o coração Eu não vou mais controlar Tudo que sou Vou mostrar Olha, eu nunca fui um santo Eu não esperava tanto Vejo que você me fez Sou um homem ou outra vez Eu não vou mais segurar Essa força que eu amo E dessa vez eu vou guardar Como um guardião do amor Como um guardião do amor Agora eu nunca fui um santo Eu não esperava tanto Vejo que você me fez Sou um homem ou outra vez Eu não vou mais segurar Eu não vou mais segurar Essa força que eu amo E dessa vez eu vou guardar Como um guardião do amor Do amor Do amor Do amor Olha aqui Olha aqui Olha aqui